Boa pessoal, te falei Júnior, queridos brinca para a capoeira e queridos para o futebol e nós estamos aqui para o mais inicial desta vez, eu estou aqui porque é maltinha porque no vídeo de hoje é a minha festa de aniversário, eu faço 12 anos maltinha já faço 12 anos, ninguém me tira, ok maltinha portanto deixem já o vosso mega likezão, compartilhem o vídeo nas vossas redes sociais que é para nós estarmos a 800 sabos e também não se esqueçam de se subscrever no canal e seguirem-me lá no instagram porque é arroba cristianjadawodka, ok? eu vou agora buscar dois amigos meus, ok? e os outros vão lá ter a casa do meu pai, ok maltinha? portanto, vamos seguir aí, uuuuh! ah maltinha, é este tempo para dia de anos malta, isto aqui não é nada normal no meu dia de anos porque malta, aqui no meu dia de anos está sempre muito, muito mas é que é mesmo muito calor e hoje, nuvens, vento, frio, desagradável, tipo fone, que se caminando a sério? maltinha, eles já estão aqui todos, o Tinoco, o Silva e a casa o Márcio ainda veio para eles ganharem, mas é mais um amigo meu eles estão aí todos, imagina o que é que eles estão a jogar enquanto o Fortnite não instala assim, porque tipo, foi o que eles instala aqui o Fortnite para instalar outro jogo estamos aqui a jogar Gandapés imagina quem é que está a ganhar? ninguém, maltinha, isto está 0 a 0 eles são os dois beijos fraquinhos e não sabem jogar, estão a ver ah, são beijos, é isso? calma, calma maltinha, voltamos no fim do jogo, o que é que vai ganhar? eu acho que vai ficar 6 a 0, vamos ver maltinha, agora o Tinoco está aqui ele está a perder 1 a 0 o Silva está ali a ganhar está aqui a Kátia, estamos aqui a assistir e ah, ele tem 2 vermelhos como é que é possível 2 vermelhos? vamos ver a Kátia é minha a volta, não é? não é não o que é de Kátia? foi só a chamar a atenção maltinha, continua ahm, igual Silva, mas o Silva vai ganhar com a Kátia não, ele marcou já um gol que é mentira 80 minutos 1 a 0, maltinha acabou o jogo, o Silva ganhou o Silva ganhaste 1 a 0, não é? levou 2 vermelhos e juros o que é que é isso? uma entrada na bola certinha levou 1 vermelho acho que isso não pode acontecer isto é mais graça como é que começaste a jogar depois de jogar? não maltinha, estou a ganhar 3-0 assim olha, ele até começa a jogar por batota estão a ver, olha, olha, olha Fónix, um cara já é muito pro não é? não é? não é? não é? não é? estamos aqui a jogar por um cara meu puto Silva, guerra meu puto Manso quem é que está a ganhar? Silvão tu me chame, estás covando, estás covando tu me chame, estás covando tu me chame, o que é? é tu me chame, o que é? estou a gravar a bola não é só que eu pus duas não é só que eu pus o Pim e tu Manso grava aqui, vou-te gravar a falhar Vejam esta bola! Vejam ela a falhar a bola! Oh, falhanço! A falhar a bola! Olha, olha! Tinoco, Tinoco, Tinoco! Mete ali a preta! Não, não, não! Mete a preta! Malta, uma puta silva ganhou! Ganhaste quanto? É todas aqui, só uma turma! Ok, ok! É a meter assim! Então agora o que é que eu trago? És tu, Cris! Oh Cris, és tu que... És tu continuo! É tu continuo! É tu continuo! É tu continuo! O Tinoco quer perder muito válvula! Vai dar final! Vai dar final! Então anda lá! Vai, 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 vai! Let's go! Não bate nada! Tchau! 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 Música 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 Margaret Miss Piano Música Bora, Silvio, anda cá, bora para a cena dos escondidos Vamos embora Bora, Mota, Bora Mota Mãe, 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 Bora, Bora Tudo Cernão aqui, bora, bora 2, 1 Já saí, beleza, mano Ai, não se aniversario a gente não vai procurar, mano 1 para todos Eu falo! Eu falo! Eu não estou com meu filho e vão sair uns apanharos aqui, e eu vou lá dentro. E eu não, e eu já tá títio em mim Isso aqui tá títio em mim, ok? Tá títio em mim Eu também tenho que ir Eu também tenho que ir Eu também tenho que ir, mano, eu vou me sair Eu vou estar aqui perto Eu não sei nem que estar Eu também tenho que ir Eu também tenho que ir Eu também quero ir Eu vou estar aqui Eu também Eu também Ah! 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 Wahoo! Vou, vou, vou! My weakness comes and goes My weakness comes and goes C-C-Cormel Eu já nasci de férias Podia estar a trabalhar, mas eu nasci de férias Eu já nasci de férias Podia estar a trabalhar, mas eu nasci de férias Eu já nasci de férias Podia estar a trabalhar Mas eu nasci de férias Eu já nasci de férias Podia estar a trabalhar Mas eu nasci de férias Eu já nasci de férias Podia estar a trabalhar Mas já nasci de férias Tele toca sabes que só é para cenas séries Negócio é o meu sangue Parabéns para você 3, 2, 1 Parabéns a você Esta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Este é dia de festa Para a vossa história É uma data querida Que o meu sangue é o meu sangue Aperia 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 Aperie Aperia Aperie 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 Aperio Aperu Aperu A-e-i-o-u A-e-i-o-u Aperia 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 Eu sei que o teu da muda, tudo inseguro Porque sabe que és mais linda do que eu Depois vem só mais pra cavar E tá sempre sempre das bolas, não dá fogo ou chugas Uma mistura me maluca, chuchu, chuchu E quando chega a casa, acaba essa mania Quando eu colho, maila, animação Eu sou um puto, sou um puto, chuchu Já sei, mas também sei que sou o maior motivo Da discussão, penso bem que tens alguém Não quero discutir contigo Eu vou tentar me casa, deve ter-me confundido Este é bem difícil, vou tentar acreditar em mim Eu posso até me dar as impossibilidades de trair E se eu cuidar, chateada, sou o que eu posso vir Na vida ninguém não pode dizer, eu não posso vir Estava no trono acurado, estou perto de dar uma delgada Mesmo até que o fome é casa, chega e tira as suas casas Se tuas amigas são falsas, tu sabes que são cliques fáceis Mas eu também mexo no braço, elas mandam uma mensagem Mas o meu pai é que é de flor, também é de sete com Daqui o cérebro sem desconto, tenho longe sem desconto Com tudo que o meu estou, amanheço não vou barco Qual a mente eu vou dar, o meu pai é de flor, o meu pai é de flor Se eu cuidar, o meu pai é de flor, o meu pai é de flor Se eu cuidar, o meu pai é de flor, o meu pai é de flor Se eu cuidar, mas eu estou aqui de seguro O teu corpo virou, filho Larga até os desprezinhos Comproviso Cala a cantora Cala a cantora Cala a cantora Mas bem pessoal, é só este vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem um like e inscrevam-se, deixem-se de subir aqui embaixo no meu Instagram, e é isso então o teu próximo vídeo, meu Pinho Cris, e tchau! Bão!